A hipocrisia reina, né, irmão? Esse vídeo aqui é parte 2 da Federação Cearense de Futebol, mais um trechinho de Marcelo Paz que eu esqueci de dar destaque no vídeo anterior. Marcelo Paz, pra quem não se lembra, em debate ali no Esporte TV com o Yuri Romão sobre a questão das organizadas, Marcelo Paz em dado momento fala o seguinte Por que você, Yuri Romão, não rompeu ainda com as suas organizadas? Aqui a gente já rompeu. Cara, uma piada, né, de uma hipocrisia sobrenatural. Rompeu lá atrás, lá em setembro, outubro, depois do jogo contra o Corinthians, pra depois reatar os laços, inclusive fizeram homenagens e várias homenagens às organizadas. Homenagens, enaltecendo as organizadas. Inclusive, depois teve uma matéria no Fantástico, que aconteceu ali, o ocorrido e tal, que ônibus do Fortaleza e da delegação foram apedrejados e tal. E no finalzinho da matéria, se dá um destaque, uma manchete no CT e o abraço da torcida, a torcida organizada do Fortaleza lá, em massa, em peso. Eles não entenderam absolutamente nada do que aconteceu. O pessoal da matéria que tava ali fazendo todo o compiladão da matéria. Aí, o próprio presidente, o próprio CEO do Fortaleza, enaltecendo aquela ação também, que tem que ser enaltecida parcialmente. Mas eles não entenderam que as suas próprias torcidas organizadas também já cometeram atrocidades. Em vários, em vários, em vários anos. Inclusive, esse ano já teve confusão. Agora, faz três, quatro semanas, no jogo do Fortaleza do Futsal, teve confusão entre as organizadas lá, entre as duas organizadas da própria torcida. Não é que teve entre a organizada do Ceará e a do Fortaleza, não. Foi entre as duas organizadas da mesma torcida. Aí, rompe, aí agora já tá lá todo mundo lá. Rompeu assim. É um teatro, né? Porque aquilo não é romper. Porque dias depois, já estavam várias faixas, bandeirões aí, desorganizadas nos jogos. Isso não é romper com absolutamente nada. Se fosse um rompimento, de fato, não teria ontem um abraço das organizadas apoiando o time e cobrando ao mesmo tempo. Não teria nada disso. E eu já cansei de falar pra vocês, antes de tudo isso acontecer, antes da organizada estar lá dentro do CT, antes da organizada cobrando os jogadores, antes das organizadas protagonizarem, mais uma vez, uma cena de violências nas ruas e lá dentro do ginásio. Então, eu já vim alertando isso aí pra vocês, ó. Lá atrás faz um mês, enquanto todos aí estavam passando pano, se preocupando só com o esporte e a instituição, eu já vim alertando pra geral. Sim, o clube aqui, ele tem que, talvez, romper laços mesmo nesse momento, porque, infelizmente, imediaticamente, isso aí passa uma sensação de que algo está sendo feito. Mas o principal ponto não é esse, não. Então, o principal ponto é punir o CPF. Está já acontecendo prisões, tá? Em relação a esse caso. Aí, voltando a Marcelo Paz e a sua hipocrisia. Meu irmão, qual é a, assim, qual é a moral que Marcelo Paz vai ter agora de pedir pra Yuri Romão, ou qualquer outro presidente de qualquer outro clube, o rompimento com a organizada? Se a organizada está lá a todo momento, qual é a moral que Marcelo Paz aqui tem pra pedir isso? Nenhuma, nunca teve. Rompe e depois volta. Rompe e depois volta, é a mesma coisa. Continua na mesmice. Essa é a realidade. Mas vamos lá, passar agora pra hipocrisia da Federação Cearense de Futebol. E quero deixar claro que isso aqui não é uma defesa. A Federação Pernambucana de Futebol, até porque a gente aqui de Pernambuco detesta o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Não tem uma pessoa minimamente lúcida que gosta de Avandar de Carvalho. Ele é um péssimo presidente. Nem vou me estender muito isso aqui pra Evandar de Carvalho, não. Que a gente já conhece a pecinha que ele é. Uma piada de mau gosto, inclusive, tá? Mas enfim, aí vamos lá. Primeiro que publicou a matéria foi o gol, tá? O gol não, foi mal. O povo lá do Ceará, que a FCF alegou a falta de segurança em Pernambuco e queria solicitar, queria barra quer, né? Solicitar a mudança do local do jogo entre Ceará e Esporte. Não querem que o jogo seja realizado aqui em Pernambuco. Quem publicou primeiro essa matéria foi o pessoal do Ceará, do portal Esportes, o povo. Beleza. Depois, horas depois, o NA45 publicou que a Federação Cearense não queria exatamente a mudança do local, mas sim garantir a segurança aos seus torcedores, no caso, aos torcedores do Ceará, que vão vir pra cá, e também a delegação do Ceará, né? Os jogadores, presidente, enfim, treinador, tudo isso. Beleza. Só que aí, ele existe... Aí, beleza, né? Aí, agora, o GE publicou, ratificando a informação do Esporte do Povo, que, de fato, a FCF, ele quer, ela quer que seja alteração do local, que seja em algum outro estado. Uma piada de mau gosto isso aí também. Porque vamos lá pra hipocrisia, mais uma vez. Aqui, em tela, pra vocês. Torcedor do Ceará, infelizmente, faleceu a pauladas, foi morto a pauladas, na tarde deste sábado, dia 18, no bairro Serrinha, em Fortaleza, enquanto se dirigia a Arena Castelão. Aí, se você ver outras e outras matérias, que faz aproximadamente seis meses, 27 de setembro de 2023, não é que faz dez anos, não, gente. Essa matéria lá de cima, do GE, é do dia 18 de março. Aí, é reincidente também com as organizadas lá do Ceará. Do Ceará, quando eu falo, é do Estado, tá? De modo geral. Seja do Ceará, ou do Fortaleza, ou do Raio, que parte. Torcedor do Fortaleza, infelizmente, é morto, e frente à sede da torcida e tal. E aí? Enquanto o presidente da Federação Cearense de Futebol está preocupado com a falta de segurança aqui no Estado, no seu próprio Estado acontece isso, e eles passam pano pras próprias organizações do seu próprio Estado. É assim que funciona, gente. É hipocrisia reinando, como sempre. E a gente cansa de falar. Aí, eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que isso aqui não é que, ah, você está passando pano pra sua organizada. Não, meu irmão, eu já cobrei aqui, ó, em 500 vídeos. Cobrei, 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 cobro. Vou continuar cobrando. Mas o que eu percebo é que aí ninguém cobra nada, absolutamente nada. E sabe por que não cobra? Porque a maioria são passadores de pano mesmo. Isso aqui eu não falo só pra mídia alternativa, não. É de modo geral. E a maioria talvez não entendeu ainda contra quem é o combate. Contra quem eu estou aqui combatendo. Eu não tenho que combater a instituição Esporte Clube do Recife, não. Eu tenho que combater a violência. E aqui a gente tem que ser igual, assim, a tratar todo mundo com isonomia. Pô, se as violências acontecessem só aqui em Pernambuco, aí, beleza, eu ficaria até calado. Mas não acontece em todos os estados. Barra estádios do Brasil, ali, de modo geral, né? Mas, enfim, a hipocrisia reinando aí mais uma vez. Só um parêntese, tá? Eu não acredito que isso aqui vai acontecer. Não acredito que vai haver a mudança de local. Da Arena Pernambuco pra, sei lá, Arena Pantanal, sei lá, lá no Mato Grosso. Ou então, a Arena das Dunas, lá no Rio Grande do Norte. Eu não acredito que isso aqui vai acontecer de fato. Que vai haver a mudança de local pra outro estado nesse jogo de esporte Ceará. Não acredito. Vai continuar sendo na Arena Pernambuco. O Eato da Cidade do Esporte vai estar lá comparecendo, tá? Ah, parêntese aqui. Agora já pra linkar essa questão do STJD. Pleno do STJD define data para julgar o recurso do esporte em caso do ataque ao ônibus do Fortaleza. A matéria completa todinha tá lá no GE. E a data já foi definida. Dia 9 de abril, a partir das 15h, na sede do STJD. O STJD marcou para o dia 9 de abril um julgamento no pleno que apreciará o recurso impetrado pelo Departamento Jurídico do Esporte por conta da punição de oito jogos de portões fechados em jogos de competições da CBF, imposta por unanimidade na decisão tomada pela 2ª Comissão Disciplinar no último dia 12, 12 de março, tá? A sessão do pleno terá início às 15h e o recurso do esporte será o terceiro a ser apreciado na pauta. Até o momento, o esporte apagou dois jogos da punição, atuando sem torcida nas partidas contra o Muricy pela Copa do Brasil e o Náutico pela Copa do Nordeste. Só um parênteses que eu falei lá atrás, no último vídeo em relação a essa decisão do STJD, que o esporte já tinha cumprido quatro jogos e aí seria mais quatro para cumprir. Não exatamente, é que o esporte cumpriu dois dentro de casa e dois fora de casa. E isso aí abriu um precedente para que o esporte conseguisse esse efeito suspensivo. Mas na prática, esse efeito suspensivo de voltar a ter torcedor aí nas competições, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B futuramente para ter torcida mesmo nos estádios. Só que ali a gente já sabe que a parte do sul inferior, onde fica a organizada, foi fechado e não pode teoricamente entrar nenhuma faixa de torcida organizada, não pode entrar nenhum torcedor com a camisa da uniformizada do esporte, da organizada do esporte e a jovem do leão. Então só para pegar todo esse compiladão aí. E aí é o seguinte, se no dia 9 de abril o julgamento for favorável ao esporte, o esporte não precisa cumprir mais nenhum jogo de portões fechados. O esporte teve oito jogos de punição, já cumpriu dois, teria mais seis para cumprir. Mas ao mesmo tempo o esporte pode ser que consiga uma diminuição dessa pena ali. De seis jogos que o esporte tem que cumprir agora, a partir de agora, o esporte pode reduzir isso aqui para três jogos ou para dois jogos. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser a decisão do STJD. Prisões já foram realizadas aí. Então, segundo até o próprio presidente Evandro de Carvalho, ele falou que, pô, enquanto não fossem presos os criminosos, seria mais difícil o esporte conseguir uma reversão aí nessa pena. Como já aconteceu as prisões, talvez o esporte consiga um êxito maior. Beleza. E aí, além disso, da questão do esporte conseguir a liberação para os jogos e não ter mais nenhum jogo de punição, teoricamente, aquela parte da sua inferior da torcida organizada que nesse momento está bloqueado e não pode entrar nenhum torcedor com a uniformizada, com o uniforme da jovem, nenhum torcedor com adereços, faixas da torcida organizada, teoricamente, se o esporte conseguir reverter essa pena, já pode entrar no próximo jogo. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser a decisão do STJD. Se a decisão não for favorável ao esporte, o esporte vai ter que voltar a jogar de portões fechados. E aí é que está o detalhe. O julgamento é no dia 9 de abril. O jogo do esporte na Copa do Nordeste contra o Ceará está marcado ali para o dia 10 ou 11 de abril. Em tese seria isso. E aí, em tese, pode ser que a gente tenha portões fechados no jogo das quartas de final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Sim, é isso aí mesmo, meu irmão. Então, teoricamente, podemos tomar tromba em relação a não poder ir para a Arena Pernambuco para acompanhar o jogo. E aí tem a Arena Pernambuco vazia. Mas, vamos aguardar a decisão do STJD daqui para o dia 9 de abril. Teremos uma decisão mais concreta e a gente traz atualizações aí para vocês das informações, tá? Abraço para todo mundo. Tamo junto. Boa semana, boa sexta-feira santa aí para todos vocês. Bom feriadão para todo mundo. A gente está de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Abraço. Deixe o like aqui e se inscreva no canal e ative o sininho.